Vamos que vamos família, já é agora hein, dia 10 de agosto, festival Juritirrasta, 16ª edição e a gente já tá aqui nos preparativos, a rapaziada aí ajudando, fortalecendo, então chega que vai ser lindo mais uma vez, não é fácil aprontar esse evento, graças a Deus a gente soma com a força dos amigos e eu conto com vocês, traz todo mundo que dessa vez a gente conseguiu trazer nada mais nada menos que Edson Gomes, o rei do reggae, sempre foi uma proposta, um projeto que o Juritir quis abraçar e a gente sempre batalhou por essa ideia e a gente procura deixar acontecer as coisas naturalmente e dessa vez deu certo, ele vai tá aqui em Limoeiro do Norte, Edson Gomes, a lenda viva do reggae, pra você ter oportunidade de ouvir e sentir na pele o que o reggae traz pra você, paz e amor, manda Malafaia, diretamente de Quixadá, uma banda de reggae magnífica com aquela metaleira pesada, vai ter Radiola Juritirson, Israel Shalom, o original Cabeça de Gelo, junto com a rapaziada de Canoa Quebrada, Freedom Sounds, valeu Bruno Urte aí de Canoa Quebrada, pra finalizar com chave de ouro vai ter o cover oficial do Red Hot Chili Peppers, é isso aí, a banda Black Peppers, diretamente de Fortaleza, pra brilhantar o nosso evento e logicamente não podia faltar a nossa tenda eletrônica, pra você que não curte reggae, tem um espaço da tenda eletrônica que dessa vez a gente vai fazer em outro ambiente, um ambiente surreal, então vem, vem como é que vai ficar esse ambiente da tenda eletrônica com o projeto Akiris e logicamente o palco raiz, o nosso palco mágico na beira do rio Jaguaribe, a luz da fogueira e é isso aí, dia 10 de agosto, vem pro Juriti Rasta hein, porque o reggae é roots, no Juriti é Rasta! Rasta!